Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais um, mais um dirigindo aqui, estamos na região de Pirituba Região de Pirituba, à noite, né? Zona Norte de São Paulo, aqui, a próxima Brasilândia E aqui, meu amigo, né? Olha só o naipe, agora que tá tá é mais bonitinho, a região que a gente tá agora Mas a gente teve numa região ali que só Deus, hein, cara? Se eu não estivesse trampando no cartão, eu não encararia, não Estamos aí, ó Trabalhando e mostrando pra vocês a região de Pirituba, aqui em São Paulo É uma parte da Zona Norte de São Paulo E à noite, hoje é domingo, né? E a gente aqui roda em muitos lugares Então, trabalhando aqui no cartão Pra dar aquela tranquilidade E a gente vai que vai noite afora aí Na realidade, já tô a caminho, né? Da minha casa Em Osasco E aí eu ligo o aplicativo Sentido Casa E a gente vai fazendo as corridinhas Mas aí, ó À noite Eu fico pensativo aí A galera que trabalha com aplicativo Que trabalha ainda com dinheiro, né? Meu Deus, não vale a pena, gente É o risco do calote É o risco do assalto É o risco Tanto risco Estresse Não Galera, fica de boa Põe no cartãozinho, na Uber, aí na 99 Vai que vai Não toca em um, toca na outra Bom, mas é isso aí, ó À noite aí O que que é isso? É blitz? Vamos ver Se é blitz É blitz, mas Os caras não querem me parar, não Ah, blitz meia boca ali, né? E o meu respeito aos policiais militares E civis que atuam aí nas ruas Pra trazer segurança aí Pra população, né? E eu sempre deixo também aqui todo o meu respeito Aos motociclistas Olha, como esse aí que trabalha na entrega aí, ó Trabalha fazendo entrega Gente, onde eu vim parar? Trabalha na entrega, à noite Olha os locais que os caras passam Pra entregar aquele hambúrguer quente Aquele Mac Aquela pizza que a gente pede Não é fácil não, gente Olha Peraí Ah, entendi Aqui eu tô subindo Eu não tô descendo Eu tô subindo Que doideira Olha isso, gente Ou eu tô descendo Não, eu tô subindo Tô subindo Acabou meu destino Vamos ver pra onde esse cara vai Vamos lá buscar Já tamo aqui, né? Vamos lá buscar Mas olha onde é que eu vim parar Vigão de Pirituba Eu esqueci o nome dessa Essa via aqui Mas é isso Um pouco de Pirituba e arredores aqui De São Paulo pra vocês Olha onde a gente vai, hein? Pra fazer imagens pra vocês, hein? Ah, eu quero agradecer a todos vocês Que tem deixado like no vídeo Comentado Compartilhado E se inscrito em nosso canal Isso nos ajuda muito E nos anima a fazer mais conteúdo pra vocês Beleza? É bem isso aí, galera Olha Quebrada não é fácil não, hein? É, você tem que ter a manhã Dirigir aqui Tomar cuidado Porque se um cara bate em você aqui Ele vai fugir Certamente vai Fugir e se esconder Pra não pagar o prejou Você que vai ficar aqui na avenida Aqui batido Vocês sabem quem? Nem a placa do carro Passado, então Tem que tomar cuidado Ai, senhor Estamos a um minuto do passageiro Um minuto do passageiro Estamos quase chegando, galera E a rua não tem saída Tudo bem que é no cartão, né? Mas a rua não tem saída É uma rua sem saída Vamos manobrar a entrada de ré No ponto da fuga Pra facilitar O farolzinho Bom, pessoal Quero agradecer de coração a todos Que têm se inscrito no canal Comentado, compartilhado E dizer pra vocês que Esse canal é feito, né? Porque vocês estão aqui Nos dando essa força Like no vídeo Se inscreve no canal E acompanha os vídeos diários Que temos aqui Tamo junto